No início da tarde dessa sexta-feira, dois veículos se envolveram em um acidente de trânsito na rodovia Ivo Silveira, quilômetro 107, no bairro Bateias. No local, um Peugeot Box de Gaspar, ao tentar atravessar a rodovia, bateu no Fiat Palio, também de Gaspar, que acabou capotando e indo parar no jardim de uma residência. Duas pessoas no Palio, o condutor não se feriu e a passageira está sendo avaliada nesse momento, mas é bem tranquilo, o rapaz da Box não se machucou. O motorista da Box conta como o acidente aconteceu. Estava saindo da empresa que a gente atende, um caminhão estacionado que ali também ia entrar, só que aí o caminhão, do lado do caminhão eu não via. Aí o cara do caminhão que mandou eu entrar, o cara deu o sinal do caminhão para eu entrar, do lado que eu estava vendo, não vi ninguém. Quando eu toquei o carro, cheguei em meio metro, nem meio metro foi que eu entrei na BR, que eu vi o carro e já parei. A Polícia Militar Rodoviária também esteve no local para realizar o laudo. Apesar do susto, ninguém se feriu.